Luiz Fiz novena Santo Antônio Fiz promesso com a ação Pra que seu tuninho me desse Pelo menos ilusão Luiz Luiz Uma rede, uma preguiça Sete de amor, de amigação Matando uma lembrança De Medelso de saudade Dos cabras de Lampião Januá, fundo quieto Sanfoneiro, galadão Seu olhadinha mais fofo Que fogueira em São João Ei, satanás Ei, satanás Cruz credo Deus do céu Ai, 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 ai ح, tim lindim Ai, 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 ai Ah, tim lindim Buddh Uma rede, uma preguiça, sete amor de amigação Matutando uma lembrança De medo eu senti saudade Dos cabras de lampeão Januário come quieto Samponeiro galatão Seu olhar tinha mas foi Que fogueira em São João Rei Satanás, Rei Satanás Luz que é do Deus Ai, 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 ai Ai, 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 ai miracle Humberto, me presta esse baião Humberto, me presta esse baião Humberto, me presta esse baião Humberto, me presta esse baião